Sempre quando chega a noite e estrelas me iluminam E me fazem sonhar, imaginar Você aqui, preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconde Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão virá constelação Um só coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo E que errado foi de engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos E não quero me machucar Você também não quer mais me dizer Você também não quer mais me dizer Te amo Eu pra você Eu pra você já sou passado Finge que é verdade Finge que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Essa música é linda demais da conta Era joia falsa Não valia nada Caí como um bobo Não era o tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem Que acordei Ainda bem Que não troquei A matriz a verdadeira Número um Por uma mulher qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz a verdadeira Número um Por uma mulher qualquer Que pega qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Mais uma daquele jeito Que a gente gosta Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Chama Jaldo Rodrigues Pra comer água E pra mim Mais um clássico Essa aqui Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Laiá, lá, iá, lá, iá Olho no espelho e vejo meu olhar Fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo ao luar Brilho das estrelas, ventos a soprar Meu Deus me diga por favor Como posso encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Puto azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Laiá, lá, iá, lá, iá Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais É, caiu, é Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz pro nosso amor Não tenho culpa desse amor Acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava Só pensava em você E magoar meu coração Não tenho culpa 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 Eu confesso Não tenho culpa 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 Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você do canto, cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama, detei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai, cacazinho Mais tecla Essa é mais uma daquelas que machuca Mais do que queda de bicicleta Essa é pra acabar com o estoque do bar Tô indo embora Na marra, na fossa Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra boa Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de consta Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volando Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelados E a gente se entende pelado 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 Alô, musica! Jaldo Rodrigues, pra comer água Para beber, trem! Meu amigo Tarone Não sei de o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Traz mais uma Traz mais uma Traz mais uma Por favor, por favor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Essa aqui é pra secar o estoque do bar Não tem jeito Jaldo Rodrigues Pra comer água Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta comigo Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da flor da noite Da boate azul Jaldo Rodrigues Pra comer água Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer De mais Mas te olhando Eu fico Por isso Deus me livre De encarar você de novo Quem sabe canta Te amo Mas vivo a fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te ama Mas eu te amo Acertou de novo Veja só você Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Canta comigo Ela é de vós Vai Hoje é você Quem tá sofrendo Amor Solta a mão Hoje sou eu Quem não te quer Lembrei do meu amigo Lendo O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Na seresta Vai Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Tô fazendo amor com oito pessoas Mas meu coração vai ser pra sempre ser O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção Na verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade Eu quero ouvir vocês também, pode ser? E quando desejo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Pode ser mais uma O solzinho tem uma alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o áudio ligado Aí que vai acabar comigo Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já nem tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Diz Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Vivo aquele amor que diz na letra da canção Mas em mara a dor de machucar o meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Tá gostando, caracazinho? E você sem mim também está na solidão Eu acho melhor Acho que é melhor te procurar Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Desde a nossa cama A sol tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Quem tá me ama Vem dizer quem tá me ama Vem dizer quem tá me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro tá difícil Te esquecer Eu te juro tá difícil Te esquecer Eu te juro tá difícil Te esquecer Essa tem história demais Essa tem história demais Mais uma vez Meu coração esquece Meu coração esquece Meu coração esquece Tudo que você me fez E volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra lhe começar Tá sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco Pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Confessar Confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Só sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava Uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Me sentindo tão sozinho Um pouco o sabor Amado do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho No cantinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho No cantinho Nabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras Douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você É você É você É você Duas É você Não Tchau, tchau. Tchau, tchau.